Aéreas e Marítimas, toquem jogar pra começar! Muito bem, filhotes! Bem-vindos à Patrulheira Aérea! Com suas novas roupas de voo, nós estaremos prontos pra voar aos céus pra ajudar os nossos amigos! Preparados pra testar as habilidades de voo? Quem está preparando... Rubble! Sky! Zuma! Chamando Zuma! Houve uma avalanche na montanha do Jake! A Sky voou até lá pra construir uma parede de gelo pra bloqueá-la, mas ela precisa de mais cinco peças de gelo! Quando você vira um bloco de gelo, voa em na direção dele para pegá-lo! Vamos mergulhar! Muito bem! Vamos testar as habilidades de voo, filhotes! Chamando Zuma! Houve uma avalanche na montanha do Jake! A Sky voou até lá pra construir uma parede de gelo pra bloqueá-la, mas ela precisa de mais cinco peças de gelo! Quando você vira um bloco de gelo, voa em na direção dele para pegá-lo! Vamos mergulhar! Voo fantástico! Belo voo! Bom trabalho! Voo incrível! Bom trabalho! Saboroso! Voo fantástico! Bom trabalho! Foi um ótimo ganho de velocidade! Perfeito! Saboroso! Saboroso! Ótimo trabalho! Voo incrível! Ganho de velocidade! Ganho de velocidade! Uhul! Ótimo trabalho! Pra pegar o... Bloco de gelo! Use o seu dedo pra traçar... Muito bem! Muito bem! Nós pegamos o... Bloco de gelo! Belo voo! Belo voo! Belo voo! Perfeito! Saboroso! Voo incrível! Ganho de velocidade! Uhul! Ganho de velocidade! Uhul! Voo espetacular! Parabéns! Você encontrou um... Bloco de gelo!